Clube dos Poetas Vivos, uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II, com Tereza Coutinho. Boa tarde a todas e a todos, obrigada por estarem aqui em mais um Clube dos Poetas Vivos, um fim de tarde chuvoso, mas aqui caloroso, faremos por isso, obrigada mesmo, esta parceria da Casa Fernando Pessoa e do Teatro Nacional Dona Maria II continua de boa saúde e hoje temos pela primeira vez presencialmente uma conversa com vários convidados, este não é geralmente o formato do clube, como vocês sabem, mas foi uma aprendizagem que me ficou da experiência do online, durante esta altura tão complicada, em que foi possível cruzar uma série de pessoas a conversar nos lives do Instagram do clube e eu fiquei com isso na cabeça a pensar, bom, isto era uma bela maneira também de continuar a falar sobre poesia e de poder ter outras vozes nestes encontros e cruzar a poesia com outras áreas e pensar sobre elas. E é daí que vem então este novo formato que acontecerá uma vez por trimestre. e hoje temos a Hilda de Paulo, que me honra muito com a sua presença e é quem agradeço muito que esteja aqui hoje, a Sónia Batista e o Luca Agel, os três convidados de hoje e vamos falar sobre poesia e performance. Vou fazer uma pequenina introdução e apresentá-los e depois passamos à conversa e também às leituras que as haverá e também às perguntas do público, que às vezes não há, mas eu insisto sempre, vocês sabem. Fazendo uma introdução breve e que não pretende ser de todo o mote desta conversa, mas só porque para alguns poderá ser importante só pensar no que é isto da performance, sobretudo no contexto português e porque fizemos uma live no Instagram há um ano sobre a poesia experimental portuguesa, eu gostava só de falar muito, muito brevemente sobre isso, que em Portugal nos anos 80 e antes, mas enfim, nos anos 80 há esta herança muito forte que também vem do Judá da A e do futurismo, etc, e dá-se o aparecimento de um experimentalismo estético que dá origem à POEX, que era a poesia experimental portuguesa, e à PEP, performance experimental poética. E estes movimentos eram não só poéticos, mas eram também um cruzamento entre, enfim, tinham a compromisso de uma atividade artística, o cruzamento entre a poesia, a performance e o corpo. Há alguns poetas que se poderiam nomear, que não serão de todo, assim, as, digamos, as ilhas que vamos tocar hoje, mas são, de alguma forma, nomes que eu acho importantes nomear, Alberto Pimenta, Ana Atreli, Meli Castro, Salete Tavares, Silvestre Pestana, entre outros, também se poderia falar, até porque estão aqui duas presenças brasileiras, e faço questão de falar também do concretismo brasileiro, que à semelhança da poesia experimental portuguesa, traz a valorização da forma e da comunicação visual na poesia em detrimento do conteúdo. Isto é uma, digamos, um significado que é dado ao concretismo brasileiro, ou uma forma de o definir, que eu diria que não é muito justo, a mim parece, mas acho que, na verdade, não é em detrimento do conteúdo, e mais justo seria dizer que a forma é o conteúdo. E é isso que acontece na poesia experimental e também no concretismo brasileiro. E falando, como se falou, de poesia e corpo, as minhas duas convidadas e o meu convidado são aqui uma junção fortíssima para falarmos destes assuntos e para os ouvirmos sobre as suas experiências estéticas, artísticas e pessoais, inevitavelmente, porque tudo isto se cruza, e para pensarmos a poesia e a performance de duas maneiras. Por um lado, pensando na relação da poesia, portanto, da palavra escrita, que é pensada para dar origem depois a um gesto performativo, como quando se escreve uma canção, ou se pensa uma apresentação pública, um espetáculo, uma intervenção no espaço público, e, por outro lado, pensar a palavra e a linguagem em si já como gesto performativo, ou seja, eu estou aqui a falar e as palavras que eu escolho são uma performance, inevitavelmente, pelas constrições que tenho, pela maneira como fui educada, eu sou uma performance, nós todos somos, não é? E, portanto, gostava também que pudéssemos abrir um bocadinho o leque da conversa e das possibilidades e pensarmos a palavra e a linguagem também como resultado de uma performance que todos nós, enfim, vamos sendo e executando ao longo dos nossos dias e das nossas vidas. Dizer também que, para mim, e eu que sou uma amante de poesia, seria estranho que se não fosse, não é? Para mim, a poesia é o lugar subversivo da linguagem e da escrita e por isso é que faz sentido também pensá-la com a performance e acho que é por isso que ela também anda tanto de mãos dadas com a performance e a poesia está, para mim, para a escrita, um bocadinho como a performance estará para a dança e para o teatro. É um lugar onde as fronteiras se esbatem e onde as regras se quebram e, pronto, esta é a introdução que eu tinha pensado fazer só para fazermos, assim, um ponto de situação e agora apresento, muito alegremente, o mais rápido possível, falo muito devagar, como já perceberam, e assim continuarei para depois poder, então, refastelar-me e só ouvir em me vecida. A Sónia Batista, minha querida Sónia, é mestre em coreografia e performance pela Universidade de Roehampton, em Londres. No conjunto da sua obra, explora e experimenta as linguagens da performance, da dança, da música, da literatura, do teatro e do vídeo. Faz poemas, concertos e performances. A Hilda de Paulo é artista e curadora, mulher travesti, princesinha do Cerrado, defensora da transfeminista decolonial, autora do projeto Arquivo Giz, fundadora da Companhia Excessos e da Revista Performatos, mestranda em artes plásticas da Faculdade de Belas Artes do Porto, licenciada em História de Arte. Integrou exposições coletivas, nacionais e internacionais, e algumas das suas obras integram acervos de museus, como, por exemplo, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Luca Argel, graduada em Música pela UniRio e mestre em Literatura pela Universidade do Porto, trabalha como cantor e compositor, tem livros de poesia publicados no Brasil, Espanha e Portugal, quatro álbuns lançados, o último destes, Samba de Guerrilha, que é resultado de uma pesquisa sobre a história política do samba. E depois destas... Isto foi uma introdução séria, não é? Agora já posso dizer olá. Olá a todas e a todo. Obrigada por estarem aqui. Se calhar começava a conversa com uma pergunta para, enfim, para poderem falar sobre... Depois farei, assim, perguntas mais dirigidas a cada um, mas pensando na escrita e na poesia, neste caso, como ponto de partida para uma materialização que valem do papel, o que é que muda quando se escreve tendo isso como premissa? Ou seja, o que é que muda quando nós estamos a escrever tendo em vista que aquelas palavras vão ser ouvidas numa canção ou que vão ser postas... Tu dizes uma coisa muito bonita da altura, Sónia, que é as palavras têm uma coreografia. Eu disse numa... Porque eu fiz o meu trabalho de casa. E, portanto, o que é que muda quando as palavras... E tu, Hilda, que fizeste recentemente também uma intervenção num espaço público, portanto, o que é que muda quando sabemos que vai haver essa materialização, seja ela sonora ou visual? Começa quem quiser. Então, oralá, começo eu. O que é que muda? É engraçado, eu estava a pensar, estava aqui a rever este livro que tem alguns poemas meus. Poemas, textos, textos poéticos ou dramatúrgicos, eu não faço muita distinção entre essas formas. e tem um pedacinho de um texto que é o único texto que eu escrevi até hoje, que eu não performei, nem ninguém performou, que foi publicado na Não Edições e estava... Agora estava a olhar para ele e a pensar que ele é muito menos interessante do que aquilo que eu escrevo para a cena. Apesar de ser eu a escrever e uso as palavras que uso e com as minhas as minhas as minhas mesmas loucuras, porque eu insisto nas minhas neuras e paranoias e artísticas, mas é menos interessante porque é mais formal, é um bocadinho mais conservador, se calhar se vocês o lessem não iam achar isto, mas eu que me conheço, acho que eu tentei ser mais séria, tentei ser mais poeta neste texto deste pequeno livrinho das Não Edições e não sei porque é que eu acho que senti uma responsabilidade maior, isto é muito estúpido dizer, porque não era o meu terreno de criação habitual, não é? eu faço, eu sou um bicho de palco e gosto de o ser e levo os bichos comigo para palco, figurativamente ainda não tive nenhum bicho vivo, já pensei nisso, mas é uma trabalheira, depois as galinhas correm muito e sujam tudo os cães, enfim, mas, mas, eu acho que me levei demasiado a sério, que pensei, não, eu agora, isto é um livro de poesia, então tem que ser, pronto, vou ser poeta, e por isso acho que esses textos são menos interessantes, e eu acho que os meus textos de cena, e que são muito variados, eu tenho peças, sei lá, de uma hora, não chegou a uma hora e meia, mas quase, com texto do início ao fim, tenho peças com muito poucos textos, a minha última peça tem, na verdade, o texto mais importante não é dito em voz alta, é dito em LGP, em língua gestual portuguesa, por isso quem o conhece, quem conhece, lê, ouve, a quem não conhece, eu por acaso tenho aqui, talvez o leia, como um presentezinho, porque vocês não viram a peça, provavelmente a Gisela viu, mas de resto acho que talvez não, por isso não sei, eu sinto mesmo que, que sou muito mais interessante quando escrevo para a cena, falsa modéstia, enfim, mas sou, e aquilo que eu escrevo é muito mais interessante, porque não, vai sem brida, não, não, eu não tenho pejo nenhum naquilo que escrevo, não tenho, não me policio, acho que sim, que as minhas palavras têm corpo, têm coreografia, têm, têm um movimento, e eu acho que isso é muito claro. Desculpa, só dizer uma coisa, Sónia, eu pergunto isto, eu acho que esta pergunta é muito interessante, porque passaram por aqui muitos poetas e muitas poetas que, enfim, escrevem, obviamente para publicar, mas que falam até muito da relação com a palavra ouvida, e de como isso muitas das vezes é uma enorme surpresa, ou às vezes até um constrangimento, uma dificuldade, e escrevem, portanto, não para, com esse fim, mas para ver a palavra no papel, e eu acho que com a Il, com a Sónia, com o Contigo, o que acontece é o contrário, portanto, eu gostava de perceber, quando tu dizes, por exemplo, Sónia, a coreografia da palavra, não é? Quando escrevo para a cena é diferente, é porque tu quando estás a escrever tens sempre isso, tu vês o corpo, pensas no corpo. Sim, 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 eu escrevo com tudo, com tudo o que eu tenho, e com o corpo inclusive, não só com a mão, escrevo com tudo, e escrevo para dizer, escrevo para ouvir, e escrevo para o meu corpo também, não só para o meu corpo, para o corpo das outras pessoas que também pegam nas minhas palavras, por isso é muito claro isso, eu, de facto, este livro que eu falo, de não edições, parece que é um livro terrível, não é, não é, os poemas são bonitos, mas não tem, não é, eu não escrevi para ser, para lhe dar corpo, na verdade, ficou no papel, e já pensei em, talvez em pegar nestes poemas e dar-lhes corpo, reescrevê-los de alguma maneira e transformá-los noutra coisa, já pensei nisso, porque eles não estão, estão um bocadinho longe daquilo que eu faço habitualmente, o que também é interessante, é outra coisa, mas, mas essa, essa ideia do corpo, do corpo que habita a palavra, que a, que a debita, que a vomita, é, é mesmo muito importante, e está, e está muito presente naquilo que eu escrevo. Hilda. Bom, olá, toda a gente, vamos lá, gente, olá, olá, vamos animar, não é que está chovendo, daquilo que a gente está em casa, olá, bom, é um grande prazer estar aqui com vocês, primeiramente, eu super agradeço o convite à Tereza e a toda a equipe da produção, eu queria até citar o que que a Gisela Casimiro falou no último clube, que ela falou sobre a solidão de estar aqui, no caso, ela falava dessa solidão dela estar aqui falando, né, e para mim é um pouco isso, porque eu vejo pouquíssimas pessoas trans na plateia, e que eu poderia contar, acho que numa mão, então sempre tem essa solidão, né, que a gente carrega em alguns espaços, e por isso, antes do mais, agora, assim, se eu pretendo pensar através da perspectiva decolonial, em intersecção com as identidades de gênero e outros marcadores sociais, isso porque isso atravessa meu trabalho, é impossível não falar sobre isso, é necessário que eu apresente o meu lugar de fala para que isso sirva como uma ação de gerar questionamentos de certezas epistemológicas, ou seja, isso é importante para demarcar se eu quero buscar outras formas de conhecimento. Bom, então, vamos lá, sou ex-homem, agora, mulher travesti, branca, latino-americana, logo imigrante, disléxica, artista, defensora do transfeminismo com vertente decolonial, não heterossexual, convivência relativamente privilegiada em comparação com a parte significativa da população trans. e essa minha participação aqui, eu espero que ela sirva como um contributo para o despacho do carrego cis-colonial, que vocês vão entender ao longo dessa conversa o que é isso. Isso porque toda a gente aqui vive num grande coma cis-colonial, e vocês também vão entender esse coma ao longo da conversa, que faz com que a gente esqueça que tudo isso aqui que vivemos não passa de uma grande ficção política encarnada, que produz, por exemplo, constantemente a ausência de lugares inteligíveis para as trans-corporalidades existirem. E dentro desse coma cis-colonial, não esperam das pessoas trans a intelectualidade. Isso porque estamos sendo pensadas por pessoas cis-gêneras quase todos os dias. e isso é um grande problema para nós, porque estamos obrigadas e por vezes de modo inconsciente a estar num processo de se pensar a nossa existência a partir do que a cis-generidade oferece e dita. Até pouco tempo atrás, não existiu o termo cis, porque as pessoas cis não se pensavam nelas próprias, tivemos que inventar. e muitas de nós estamos assim exaustas, porque todo dia há uma luta pela nossa inclusão e sempre vai ter aquela pessoa cis com um bastão dizendo quem pode ou não pode falar, quem é e quem não pode ser vista. Por isso, é importante ter pessoas trans se pensando e sendo lidas e pensando em novas epistemologias para além das existentes, porque isso muda totalmente o ponto de vista, o nosso referencial. Dito tudo isso e pensando que a morte cis-colonial produz o nosso esquecimento e é que ela não entra mesmo, então a morte cis-colonial está lá fora, não aqui. Engancho com a sua pergunta, eu queria ler a epígrafe do livro Manifesto Horrorista e Outros Escritos da escritora travesti chilena Cláudia Rodrigues, foi publicado esse livro no Brasil em 2006 e ela diz nessa epígrafe e tem a ver com a resposta, não estou fugindo, ela escreve na epígrafe, pensa-se que o diferente é grotesco e monstruoso, fui tão odiada que tenho motivos para escrever, nunca foi uma esperança para ninguém, junto às letras e escrevo mediocremente sobre esse vazio, escrevo porque não sou a única, com minhas amigas travestis somos rejeitadas porque o corpo é sagrado e com ele não se brinca, por isso escrevo por todas as travestis que não conseguiram saber que estavam vivas, pela culpa e a vergonha de não serem corpos para serem amados e morreram jovens antes de serem felizes, morreram sem ter escrito nem mesmo uma carta de amor. Bom, essa, respondendo a tua pergunta, é muito interessante porque faz, me lembram muito, bom, eu sou artista visual também e enfim, a palavra sempre atravessa meu trabalho, não só no sentido de produção de imagem, mas a palavra por si também, ela acaba se tornando uma imagem no meu trabalho e em 2000 e dezembro de 2018 foi quando eu decidi fazer as primeiras epígrafes das minhas exposições individuais, isso quando, enfim, o tenebroso atual presidente do Brasil foi eleito, eu estava construindo uma exposição que chamava Tão Só o Fim do Mundo e de repente eu refiz aquela exposição toda porque ela não fazia sentido para mim e aí eu criei uma epígrafe para essa exposição e fiquei super pensando nesse poder dessa epígrafe, ou seja, era uma frase que eu punha e num ponto que a pessoa entrasse na sala, a primeira coisa que ela ia olhar era aquilo e aí eu queria que ela sentisse um pouco o que eu estava sentindo naquele momento e tive outras epígrafes, enfim, em várias outras exposições. Enfim, não sei exatamente se te respondi sobre essa materialização dessa palavra no espaço, mas sim, ela super atravessa meu trabalho, seja, por exemplo, o texto tem vários trabalhos que corresponde com a palavra. Eu só para fazer um... Toda a resposta foi muito importante e é a resposta do ponto final, mas queria reportar a uma intervenção tua neste momento que está na Galeria Municipal e que eu gostava só, não só porque, nós estivemos juntas ontem a conversar e eu vi essa intervenção e há uma coisa que eu acho muito interessante que é, são duas frases, penso eu, ou uma frase, mas tem a ver com o tamanho que ela ocupa em relação ao espaço em que está inserida e gostava se pudesse só falar um bocadinho sobre isso para eu passar para o Luca, mas porque é que é, porque há qualquer coisa que tem ali a ver com o tamanho que aquelas palavras ocupam naquele espaço. Bom, eu participei de uma conversa no início do ano e foi uma conversa assim, tenebrosa, porque quando me convidaram, me explicaram, me falaram quem que ia estar na conversa, eu falei, ah, tudo bem, aceitei, a conversa era sobre identidade. E aí, tá, foi para a conversa, toda bonita e tal, cheguei lá, tinha um padre na conversa, na mesa, e ninguém tinha me comunicado que ia ter um padre, me comunicaram que tinha tudo menos um padre. Aí, eu pensei assim, nossa, o que que eu faço? Lá vem o moço querer fazer um, enfim, algo aqui, mas tudo bem. E aí, o que que aconteceu nessa conversa? A conversa, ela foi dividida num, era um meio círculo, ficava o moderador e no centro, a suposta ala da intelectualidade ficava de um lado, que era o padre, um filósofo e uma cineasta. E a suposta ala da não intelectualidade ficava do outro lado, que era a travessa brasileira, o sem teto e um adolescente asiático. E a gente, enfim, tava ali e tal, nessa conversa, e foi super interessante, porque, enfim, a aula da intelectualidade tava muito defasada, tava atrasada, e uma das perguntas que o seu Amadeu, que era o sem teto, me perguntou, era no final da conversa, ele me perguntou assim, Hilda, queria muito saber se você acha que Portugal é antiquado. Fiquei, nossa, como eu respondo, eu olhei pro chão, assim, tipo, quase dez minutos, mas não eram dez minutos, eram coisas de segundos, e no último momento, a última fala minha mesmo, eu respondi ele assim, bom, eu estou na casa do colonizador, então mexer nos móveis dessa casa é um pouco difícil, mas eu vou mexer. Aí, essa frase, ela, enfim, eu guardei ela, e aí um dia eu recebi um convite de uma curadora pra, enfim, uma curadora que foi contemplada, né, num edital municipal, pra projeto de curadoria, na Galeria Municipal do Porto, e, enfim, ela me convidou, ela falou, ah, gostaria que você fizesse uma intervenção, numa fachada, numa marquise, na fachada de uma marquise, que tem no centro e tal, aí eu olhei aquilo e falei, nossa, mas é tão grande, nossa, tinha, sei lá, 40 metros, aí eu pensei assim, olha, eu tenho várias frases, aí eu fui dando umas, 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 eu falei, eu acho que essa exposição sua, eu entendi, tem a ver com essa frase, ela falou, ah, eu amei essa frase, eu falei, então vamos ficar com essa, e eu assim, ah, que ótimo, e aí a gente pintou essa frase, é, nessa exposição, ou seja, ela atravessa esse retângulo, né, desse espaço, ela fica numa diagonal, e essa frase foi pintada, e deu 25 metros, e para mim acho que é muito interessante, né, porque eu pensei assim, nossa, uma travesti fez, gritando ali com aquela frase, porque assim, se ela não vai poder falar em determinados lugares, ela vai pintar, então, então foi um pouco isso, sabe, e isso é mexer nos móveis, né, Luca, faço-te a pergunta, tu se compões e cantas, e escreves canções, vou ter que fazer um rewind aqui, no raciocínio, para pegar, para pegar uma outra rota, que era a que eu tinha pensado, no momento em que você fez essa pergunta, apesar de me dar muita vontade de continuar, ouvindo, e continuaremos, e continuaremos, espero, bom, boa noite a todos, em primeiro lugar, boa noite a vocês todos, obrigado pelo convite, eu achei essa sua pergunta, muito boa, porque ela já está, alguns passos além, de uma pergunta, que já me fizeram muitas vezes, que é, ah, se quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu já, como eu escrevo, para livro, para o papel, e para voz também, para canção, me perguntam muito, se quando eu estou escrevendo alguma coisa, eu já sei, o que que vai virar, se de repente, um texto, de um poema, pode virar uma canção, as tantas, e vice-versa, e, e também, é uma, é uma questão, que está muito, muito à frente, de uma outra pergunta, ainda mais antiga, que graças a Deus, já não perguntam muito, que é, se letra de música, é poesia, mas, é, é, o Dylan já ganhou o Nobel, é exatamente isso, que quando chegam nesse assunto, é o que eu digo, olha, o Dylan ganhou o Nobel, eu acho que a gente já passou, dessa etapa já, então, é, 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 é ótimo responder a pergunta, nesses termos, tipo, qual é a diferença, entre um texto, cujo, cujo suporte, final, é, vai ser a voz, ou vai ser o papel, porque isso é uma coisa, que para mim, é muito clara, quando eu começo a escrever, eu já sei exatamente, para onde vai, e porque, do meu ponto de vista, de músico, e é interessante, porque é diferente, do ponto de vista, da, da Sony e da Hilda, ou, a resposta está no tempo, não está no espaço, para mim, é o ritmo, eu, eu, quando escrevo, para a voz, eu estou pensando, fundamentalmente, em ritmo, em ritmo métrico, mesmo, em medir, o ritmo, das palavras, e, e quando eu estou escrevendo, para o papel, eu não me preocupo, muito com isso, embora eu saiba, que a leitura silenciosa, ela também tem um ritmo, mas é um ritmo, já muito pessoal, alguém que pega, um poema, de um livro, e lê silenciosamente, ela, ou mesmo, lê em voz alta, ela, ela vai usar, o papel, como uma, como uma anotação, como uma partitura, para, para produzir, um, um som, uma performance, assim, no limite, sobre a qual, eu não tenho mais controle, como, como autor, já quando eu escrevo, uma canção, não, eu tenho muito mais controle, sobre o ritmo, então, aí, aí é que reside, para mim, essa, essa diferença, eu, quando estou escrevendo um texto, para o papel, eu tento um pouco, dar indicações de ritmo, pela mancha gráfica, do poema, por pontuações, quebras de linha, de margem, e tudo, mas, ainda assim, é algo que, que, eu, no máximo, assim, na máxima medida possível, tento, não ficar, é, como é que se diz, não depender, não depender, de um ritmo, do meu ritmo, do ritmo da minha cabeça, para aquilo funcionar, porque o leitor, pode ler aquilo, num outro ritmo, e precisa funcionar na mesma, então, é, o tempo, para mim, é, é a chave, assim, de mudança. E aproveitava, já, para fazer uma, uma, uma pergunta, que eu tenho muita, enfim, curiosidade, porque, eu acho esse álbum, muito maravilhoso, o Samba de Guerrilha, e que tem a ver com uma investigação, que tu fizeste, enfim, e em que os temas, são temas de outros, não é? Sim. Que tu recuperas, e, enfim, gostava que falasse um bocadinho, sobre esse álbum, mas, para reportar um bocado a esta ideia, que hoje nos rege da poesia, da performance, e da palavra para ser ouvida, há uma coisa no Samba, que eu acho muito surpreendente, sobretudo, em alguns desses temas, que é, a letra, muitas das vezes, ser, profundamente triste, ou, ou, muito política, que é uma ideia, que nós temos muitas das vezes, do Samba, ser uma coisa, muitíssimo alegre, para dançar, e as letras, são profundamente políticas, e, muitas das vezes, tristíssimas, mas a melodia, é, esfuziante, e este contraste, não sei como é que, como é que se poderá, eu sou uma leiga, não é? Para mim, eu pergunto-me, é como é que se põe, uma melodia esfuziante, em cima de uma, de uma letra tão, eu, tu disseste, em algum lugar, que um dos, um dos, eu até tenho aqui, o Zeca Pagudinho, tem um samba, que é Comunidade Carente, sim, sim, que tu recomendas, e eu estava a ouvi-lo, hoje ouvi um bocado, e pensei, que letra tão forte, não é? Em que ele diz, se vier algum candidato, agora tentar, e é super violenta essa letra, mas, ao mesmo tempo, só dá pra dançar, super sádica, sim, e é divertidíssimo, sim, mas tem, tem duas, tem duas linhas de resposta, para esse, para essa contradição, do samba, que o samba representa, essa aparente contradição, a primeira é uma, que eu gosto muito de falar, quem já assistiu, concertos meus, certamente já me ouviu, falar, essa ladainha, dessa frase, do Beto Sem Braço, que eu gosto muito de repetir, que é um sambista, já falecido, carioca, e quando, quando, puseram a ele, essa questão, ele respondeu, o que espanta a miséria é festa, que é, colocar o samba, num lugar de, de, eu não gosto, eu vou usar a palavra, mas não é a palavra que eu gostaria de usar, de resistência política, porque eu acho que não é bem resistência, é mais invenção, invenção de, invenção de vida, invenção de possibilidade, de felicidade, de alegria, em contextos muito, em contextos muito trágicos, às vezes, né, e, e que, esse aspecto mais festivo, mais celebrativo, do samba, ele acontece como uma espécie de, de afronta ao lugar em que aquelas comunidades, que, que, que o Estado brasileiro destinou aquelas comunidades onde o samba nasceu, que é o lugar da marginalização e do, e da força de trabalho, mais nada, mais nada, e o samba vem como uma resposta contra essa miséria, né, de festa contra essa miséria, então é um, é um gesto, é um gesto de, festivo, sim, mas que tem, mesmo quando a letra não fala disso, e esse é um segundo caminho, né, de entender o samba como, como um gesto, e aqui faz sentido falar disso nessa mesa, como um gesto performativo, né, em submisso, mesmo quando a letra não fala sobre isso, às vezes fala, mas muitas vezes não fala, às vezes a letra é até banal, mas o, o, o comportamento que o samba como manifestação cultural tem, dentro das comunidades onde ele nasceu, de ocupação do espaço público, de libertação dos corpos que foram, pela história colonial toda do Brasil, foram todos destinados, assim, treinados para, para o trabalho, e, e de repente, meio que se volta, o samba é um grande manifesto contra o trabalho, na verdade, há muitas letras de samba que falam, que falam disso, porque trabalho para, para essas, para essas comunidades, é sinônimo de sofrimento, sempre foi, sempre foi, são descendentes de pessoas que vieram, que vieram para o, para esse país que hoje se chama Brasil, para trabalhar, a força, então, é, o trabalho está longe de ser aquela coisa, daquela ideia protestante, do que dignifica o homem, não, no trabalho é sofrimento, é horrível trabalhar, se eles pudessem, ninguém trabalhava, e o samba é um pouco, o, o, o externar dessa, dessa, é, dessa espécie de revolta festiva, o carnaval é um pouco isso, o carnaval é a abolição de, de todas as regras e hierarquias, e, e o samba, é, ele, aparenta ter essa contradição, né, porque a gente às vezes pensa em festa como algo alienante, mas, no, no caso do samba, pela sua história, acaba sendo, essa, essa, essa alegria toda, ela tem um, ela tem um conteúdo político que é, super coerente. Eu tenho vontade de, bom, é difícil, né, agora vou aqui, à Sónia, a minha vontade é que isto dura, se calhar vamos chegar aqui até às dez e meia, e depois, expulsam-nos, mas, Sónia, depois voltaremos ao samba, e voltaremos também, a uma série de coisas, enfim, o Luca disse algumas coisas que eu acho que também vão reverberar, de uma forma, obviamente, diferente, mas, no que a Hilda também terá para dizer, e nas, nas autoras que a Hilda trouxe, mas queria, Sónia, perguntar-te, porque tu tens uma série de peças, chamadas IQs, que fizeste em 2002, e que recentemente voltaste a revisitar, e eu acho muito interessante, porque IQs são pequenos poemas, não é, e tu em 2002 já estavas a fazer espetáculos, que se chamavam IQs, e gostava que me falasse um bocadinho, como é que surgem esses IQs, e, sim, eu sei, os IQs, eu sei que devia, o plural de haiku, pode ser, ou IQs, ou haikai, e eu acho que devia ter, Aikus se calhar é pior, pois eu devia ter escolhido haikai, porque vocês não sabem, a quantidade de vezes, em Portugal, quando publicitavam o espetáculo, aconteceu de tudo, porque as pessoas liam aquilo, e deviam achar, não, isto não é, e um dos, não sei que jornal é que foi, que ainda fez pior, disse que o espetáculo se chamava Hair Cush, seja de cabelo, pronto, e eu de facto, várias vezes pensei, e quando eu, foi o espetáculo que eu mais fiz, até hoje, eu acho que no fundo estás a dizer, que eu deveria ter dito haikus, que era para ser claro, que não era haikus, não, mas devia ser mesmo, para ser com, com a, e sotaque japonês, seria haiku, haiku, mas, foi o espetáculo que eu mais fiz na vida, e que deu cabo da minha saúde, se vocês tiverem, eu posso explicar porquê, mas, e fiz muitas vezes no estrangeiro, e lá, apesar de eles não terem este problema do cu, não é, quer dizer, cu tem, temos todos, mas, desculpem, esta conversa está-se a tornar muito escatológica, que não era nada isto que eu queria dizer, mas, pronto, mas muitas das vezes diziam haikai, e não haikus, mas, pronto, eu devo explicar que, eu, desde muito cedo, que tenho uma, uma inclinação, uma inclinação, muito, inclinada mesmo, assim, muito a pique, para o Japão, que começou com, com a cultura japonesa, com muito cinema, eu, esta, eu e muitos de nós, de vocês que estão aí, a sorte de ter crescido, nos anos 80, 90, quando a TV2 passavam, assim, filmes incríveis, por isso, eu papai tudo o que era, Ozu, Kurasawa, etc, depois passei, diretamente para a literatura, ah, não, antes disso, estou a mentir, isto começou tudo com o Konan, o rapaz do futuro, exato, que era em japonês, no original, Konan, Jimshi, Nana, Okasama, e foi aí que, eu tenho, eu tenho um ouvido muito musical, e apanho as línguas, e os tacos todos, e foi aí que a coisa começou, depois mais tarde com o cinema, depois com a literatura, depois, depois com a filosofia, com o xintuísmo, etc, e, e chegou à poesia, aos haikus, que é, que são muito engraçados de escrever, se vocês nunca experimentarem, eu aconselho vivamente, é muito simples a forma, são só 17 sílabas, três linhas, e é muito, é muito divertido, porque nas línguas, sei lá, principalmente ocidentais, dá, dá um, desconstrói completamente o sentido, daquilo que se quer dizer, isso é muito interessante, porque leva, porque obriga-nos, de facto, porque, a forma é, eu acho que é 5, 7, 7, ou seja, 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, e por isso, porque é tão rígida, de facto, leva-nos, leva-nos a escrever, de outra maneira, e a pensar de outra maneira, e a pensar como se escreve, de outra maneira, por isso, os haikus, vieram desta, eu na altura, também estava a aprender japonês, com, um curso em K7, K7 pirata, não, não era pirata, e foi na altura, em que eu também estava, a fazer um curso, de, um curso do Fórum Dança, os haikus, nasceram aí, de exercícios, que me pediam, coreógrafos, tipo, o Francisco Camacho, a Vera Manter, e eu comecei, a criar os haikus, e a usar a palavra, porquê? Porque eu magoei-me, nas costas, numa das aulas, uma colega minha, saltou para cima de mim, não, saltou, não, saltou, coitadinha, não, saltou literalmente, para cima de mim, e eu fiz assim, um movimento, e senti um craquesito, mas continuei, alegremente durante mais uns dias, até que, pronto, fui acometida por dores horríveis, eu estava no meio do curso, a meio do curso, e queria muito acabar aquele curso, foi muito importante para mim, na altura era um curso de dois anos, para interpretação contemporânea, e eu queria manter-me no curso, e pensei, porque eu era muito do movimento, Eurotrush, atirar-me para o chão, técnica, saltar para cima, também, das minhas colegas, e colegas, enfim, não interessa, e pensei, como é que eu vou, porque eu queria acabar o curso, como é que eu vou, já que eu não podia fazer as aulas de técnica, não podia fazer o balé, não podia fazer Cunningham, não podia fazer nada, tinha que ter muito cuidado, o que é que me restava, restava-me a voz, a palavra, restava-me eu criar, e os eicos, vocês se me procurarem no Vimeo, o espetáculo está lá, são pequenas histórias, com personas, ou personagens, criadas ao milímetro, figurino, aquilo que se diz, em que língua é que se diz, porque eu nessa altura, não sei, baixava em mim o espírito, eu não sabia porquê, às vezes pensava, não, vou começar a escrever em português, e não, baixava o espírito francês, então ok, este aiku é em francês, baixava o japonês, este é em japonês, baixava o inglês, este é, pronto, baixavam, estavam sempre a baixar, e eles foram criados, e são pequenas peças curtas, mantém a sentido, dos aikus, o sentido original, que fala sempre sobre a natureza, e as estações do ano, e a vivência da natureza, e é concentrar um sentido, concentrar tudo num formato muito pequenino, e eles de facto são assim, há uns que eu faço ao vivo, e são intercalados por peças em vídeo, que são um bocadinho mais longas, e eles começaram, foi uma reação, foi, eu acho que foram de facto a minha, eu custo muito dizer isto, porque eu não acredito que uma pessoa tenha que sofrer para crescer, não acredito nada nisso, não acredito, acho que, pronto, respeito muito quem sobrevive a toda uma série de coisas, eu sou também sobrevivente de uma série de coisas, e seremos todos, mas, de facto, daquele sofrimento, e daquele, daquele período muito difícil da minha vida, surgiu uma coisa muito boa, que foram os aikus, e que foi, que me permitiu começar a criar o meu trabalho, a partir daí, e o Japão, e o Japão continua presente nas minhas peças, há sempre uma referência ao Japão, muitas das vezes o público não apanha essa referência, mas eu faço piadinha comigo própria e com a minha panca em relação ao Japão, e há sempre uma referência, tal como também há sempre, eu não sei se vais falar sobre a história dos bichos, mas eu digo já que há sempre um bicho ovário, assim, uma espécie de totems, mascotes, e que desde os aikus também lá estão, esta coisa da bichesa, a natureza e a bichesa, pronto, não sei se me expliquei, mas posso também dizer uns aikus em japonês, se quiserem. Vamos querer, mas eu queria só, antes de virar aqui para a Hilda, virar com tudo o respeito, mas queria só frisar uma coisa que eu acho que é importante aqui que fique claro, que é, e acho que isso ainda é mais impressionante, de certa forma, que é, tu passas por uma enorme adversidade, e é com a palavra, não é, que tu danças. Sim, sim. Ou seja, o que tu decides fazer é, porque o que te restava era a voz, como tu disseste tão bem, não é, é dançar com a palavra e com o que ainda podia mexer, e de certa forma isso também vale a pena dizer, e deve-se dizer, a Sónia de certa forma foi bastante revolucionária ao fazer isso, e por isso é que também, quem não viu, devia ter visto, foram revisitados recentemente, no São Luís, e, enfim, acho que aí está uma maneira de pensarmos esta ideia da performance e da palavra, e da dança e da palavra, e da coreografia da palavra. Eu vou só acrescentar mais uma coisa, os eikus foram feitos em 2001, 2002, e eu já não os revisitava há muito tempo, fui eu e a minha mãe nova, porque em vídeo estou eu há muitos anos atrás, que eu já... e há eikus que eu já não faria, e eu reconsiderei muito, se devia apresentar a peça como a fiz originalmente, e depois decidi fazê-lo, mas eu não os faria, não os faria hoje, há um especialmente que está numa fronteira, talvez algo problemática, mas considerei, considerei a mudar, aliás, eu fiz só uma pequena alteração numa coisa, porque eu já não sou aquela pessoa, e isso também é engraçado, porque o meu trabalho sou eu, a minha vida é o meu trabalho, eu não faço distinção, por isso, às vezes penso muito como no teatro cão solteiro, com quem eu já trabalhei, normalmente no cão solteiro, no final das peças não se agradece, porque é como se não houvesse, não, é a nossa vida, porque é que as pessoas vão, podem nos aplaudir, mas nós não vamos agradecer, porque é como se tivéssemos, pronto, andássemos na rua e também aplaudíssemos-nos aos outros, para eles não faz sentido, e eu sinto isso também em relação ao meu trabalho, eu não faço distinção, não faço, eu estou sempre a trabalhar, mesmo quando estou a dormir, por isso, é verdade, é por isso que às vezes não durmo muito bem, nem tu nem eu, Hilda, depois de falarmos aqui também, da palavra e da transformação da palavra em música ou em performance, mas como o Lucas usou a palavra resistência, apesar de a ter usado com algum cuidado, mas eu gostava, enfim, de passar para ti esta pergunta, ou seja, eu sei que trouxeste uma série de autoras, mas que falasse sobre como é que tu achas que justamente essas autoras que estão aí, usaram a palavra também como espaço de existência, também não é? Possibilidade de existência, se calhar até mais do que de resistência, mas também de resistência. Atualmente, eu estou fazendo, criando, o Acevo Giz, o que seria o Acevo Giz? Tem a ver com a resposta, viu? é um levantamento sobre a história e cultura de pessoas trans em Portugal. Por que não são portuguesas? Porque nessa terra, além dessa nacionalidade portuguesa, há outras. Então, por isso que eu coloco sempre, eu gosto de frisar isso, estou falando dessa história e cultura de Portugal. E nesse meu levantamento, ele é muito importante, porque a gente vai pensar nas trans-cestralidades. Mas, Ilda, o que é isso? A gente tem que pensar que muitas pessoas trans têm uma constituição de família muito diferente da de muita gente aqui, longe dessa constituição de uma família tradicional. Às vezes, a gente tem, sei lá, a gente pode ser expulsa de casa, vai para a rua e vai se constituindo uma família. E essas trans-cestralidades, elas são importantes porque a gente tem que, pelo menos para mim, né? Eu estou pensando, eu estou aqui falando porque muitas outras fizeram um corre para que eu pudesse estar aqui falando. E eu, na minha obrigação, enquanto pessoa trans, também tenho que fazer um corre para as que vão ver daqui a 50 anos. Então, nesse levantamento das trans-cestralidades, eu encontrei pouquíssimos escritos de pessoas trans que vivem, né? Que produzem, que estão em Portugal. E, para mim, é um prazer, porque, não só no sentido de política identitária, mas no sentido de política de aliança, de estar com essas pessoas, trazerem a elas. por isso que eu trouxe vários livros. Por exemplo, o André Tecedero seria mais recente, um poeta trans. A gente tem a Patrícia Ribeiro, que é uma cantora portuguesa. A gente tem a Filipe Gonçalves. Enfim, tem livros da Lara Crespo. Recentemente, a Odete, que é uma performer trans portuguesa, lançou um livro também. Enfim, eu acho que é muito importante essas presenças estarem comigo, porque eu não posso estar sozinha, falando sozinha. E tem pessoas que, por exemplo, eu até falei ontem para a Tereza, falei, gente, eu acho que não deve ter tido travesti ainda na casa Fernando Pessoa. Ah, eu pensei, vou ter que levar um monte. Não deu para trazer, enfim, elas ao vivo, mas deu para trazer os livros delas. E aí eu acho que foi um pouco isso, essa presença. Posso te pedir, Ilda, só para falar-te um bocadinho sobre uma coisa que eu acho que é muito importante, porque estamos a falar de palavra e da poesia como um lugar subversivo, não é? Da escrita e da linguagem. E ontem estávamos a conversar e a conversar sobre este termo travesti, não é? Que em Portugal, no Brasil tem um significado já muito, enfim, claro e evidente e em Portugal não tem. E tu falavas sobre isso e eu acho que é bastante interessante porque nós falámos neste momento do André de Cedeiro, que esteve já no Clube dos Poetas Vivos e que é um poeta trans, mas ser travesti é diferente. E tu, eu acho, enfim, a maneira como me falaste sobre isso foi bastante inesquecível. Isso é muito interessante, porque, enfim, isso eu vou tentar resumir. Primeiro que a gente está pensando em colonialidade de saberes. Então, a colonialidade, ela vai produzir hierarquias. Então, estamos aqui, Portugal, hoje, tem uma colonialidade gerada, ela está pulsando. Isso sempre vai ter. Então, a gente tem que pensar em hierarquia. A palavra travesti, atualmente, ela é vista como identidade na América do Sul. Então, temos as travestis no Brasil, temos na Argentina, na Chile, etc. Está ali na América do Sul. Quando a gente vem para Portugal, bom, quando, assim, a pessoa é muito boa, ela vai traduzir travesti para mulher trans, que não é a mesma coisa. Ou, ela vai usar travesti num sentido de verbo, ai, fulana, travesti no fulano. Ou, vai utilizar como algo pejorativo para as mulheres trans, num sentido de homem com mamas. E aí, o que acontece? Eu até trouxe umas citações, mas, assim, eu queria deixar bem claro, isso não é a pessoa em si. Isso tem uma colonialidade atravessando ela, né? Então, assim, isso é estrutural. Isso aqui não é a pessoa em si, porque isso aqui é quase todo mundo dessa terra pensa assim. E, por exemplo, no livro Ontem, Homem, Hoje, Mulher, da Patrícia Ribeiro, ela vai colocar constantemente a travesti como um homem que se vestia de mulher. E aí, num trecho, ela vai dizer Algumas pessoas não me veem como mulher, pensam que sou uma travesti, e é muito difícil. A Lara Crespo, que é uma transativista portuguesa que recentemente, ou melhor, há pouco tempo, se suicidou, porque o dia a dia é bem pesado, ela vai escrever e, só para deixar claro, que o livro dela, por exemplo, são escritos de 2008 a 2014. E, quando a gente lê, a gente vê uma pessoa totalmente se contradizendo. E isso é super interessante, porque é isso que faz o movimento ativista dela. Se não tem essa contradição, enfim, não tem um porquê de estar aqui nesse movimento. Então, ela vai escrever no dia 9 de abril de 2011. Tá, 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 tá. E, de repente, ela escreve. Agora vem a história do travesti com Y. Meus caros, travesti não existe. O que existe é travesti sem Y no final. Que nada tem a ver com transexualidade, mas que estão constantemente a confundir, mais uma vez. que uma esmagadora maioria das brasileiras transgênero que vivem em Portugal e mesmo no Brasil se identifiquem como tal, é lá com elas. Mas isso nem aqui nem na China faz sentido. E isto liga-se à teoria do CESI. Homem para, masculino para feminino, o dia todo ou só às vezes. É que a confusão é tão, mas tão grande que quase ninguém se entende. Vamos por partes. Brasil é Brasil, Portugal é Portugal. Lá elas definem-se de maneiras que nem lembram ao diabo. Provavelmente por causa da falta de informação que não se justifica em pleno século XXI ou por ignorância simples. Já falei com pessoas que se identificam como crossdresser, virando travesti, seja lá o que for, isso. Ou seja, na ânsia de tanto rotular as coisas, rotula-se ou tudo por igual ou especifica-se até ao por menor, o que nem uma coisa nem outra fazem algum sentido. Por causa disto, as pessoas que vivem do travestimento como profissão encarnam mulheres num palco, não implicando isso que se sintam mulheres, o que raramente se sentem, acabaram por se denominar transformistas para que não existam confusões, entendo perfeitamente. Mas, na realidade, aquilo a que se estima são shows de travesti, uma arte fantástica e que nada tem a ver com aquelas pessoas que se denominam travestis. No Brasil, travestis são as mulheres transgênero no geral. E aí ela vai tentar explicar o que são as travestis do Brasil, mas assim, sem aceitar que é uma identidade. Ela vai digitar o que ela acha. E aqui é interessante a gente pensar que quando a gente vai falar da travesti, a gente vai ter que voltar no tempo, a gente vai ter que ir numa citação da Bíblia que se diz a mulher não se mascarar de homem, nem o homem se mascarar de mulher, porque tal fato é abominável perante o Senhor. O que acontece? Isso são as traduções antigas, bem antigas, bem, 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 bem antigas. E depois, ao longo, enfim, de séculos, a tradução ela vai para a mulher não se vestirar de homem, até que algumas traduções, enfim, até usam o verbo travestir, aí vai, a mulher não se travestirá de homem, enfim, tem versões e versões, traduções e traduções. Isso para dizer que se a gente pensa o racismo como um trauma colonial, a transfobia também é, porque essa ideia dessa passagem da Bíblia, ela vai sendo amarrada na Constituição do Estado. Então, o que acontece? A gente vai pegar, por exemplo, as antigas leis de Portugal, as ordenações, depois as leis extravagantes, sentenças, outros documentos, etc, etc, enfim, nessa história toda, a gente vai ver que vários termos foram tirados da Bíblia. Por exemplo, eu li um livro do século, do século passado, de 1940, um livro de sexologia forense, do professor Azdubral, Azdubral de Arguiar, isso, basicamente, tinha sodomia, tinha vários termos, assim, que nitidamente eram tirados da Bíblia. E aí, o que acontece? O termo, a palavra travesti não tem uma origem muito certa. Algumas pessoas falam que vem do alemão, outras falam que vem do francês e que elas foram designadas para essas pessoas que iam para o baile. Até que um dia alguém na América do Sul reivindicou como uma identidade. E essa identidade, ela é muito interessante da gente pensar, porque ela, a gente tem que pensar, bom, até anotei aqui uma cola, pensando através da Letícia Nascimento, com esse livro brilhante que é o transfeminismo, que foi lançado esse ano e que quem quiser comprar tem na livraria da Travessa daqui de Lisboa. E ela vai dizer que o gênero é um conceito marcado pelas dimensões históricas e culturais. Então, assim, a gente tem que pensar nas feminilidades. O que são essas feminilidades? O que esse imaginário social coloca como feminino? Então, seria esse roteiro cultural. Isso é a feminilidade. E aí a gente vai ter as mulheridades, no sentido de não usar esse termo mulher no singular, porque, enfim, ele sempre vai remeter à essência e não é isso. Então, essas mulheridades, elas são produzidas a partir desse roteiro cultural da feminilidade. Isso para dizer que a gente tem a travestilidade, que vai ser, essa matéria vai ser constituída pelas travestis. E essas travestilidades, elas são pensadas dentro dessa epistemologia na América do Sul. Então, assim, é claro que quando a gente pega toda essa colonialidade do saber, é claro que vai ignorar essas epistemologias, dessa teoria do conhecimento que é produzida na América do Sul. E aí, o que acontece? Quando a gente vai pensar nessas travestilidades, ela não necessariamente ela vai beber da feminilidade. Algumas vão dizer, ah, sou travesti não binária, sou mulher travesti ou apenas travesti. Então, assim, é muito interessante a gente pensar, né, nessa palavra travesti, como ela é usada. E aí, claro, aqui na Lara Crespo tem uma dificuldade nesse momento quando ela escreve do tipo, é quase como não vou aceitar essa palavra transformismo para esses shows. Para mim, continua sendo travesti e deixa essas loucas lá. Além de falar nesse atravessamento da xenofobia que tem aqui, enfim, toda uma colonialidade. Não sei se te expliquei bem. Explicou. Maravilhosamente. Não sei se você quer ler, se queres ler algum poema de alguma autora que tenhas trazido, Ilda. Eu trouxe três poemas curtos. O livro Transfeminismo, é um livro de teoria e eu achei muito interessante quando a Letícia lançou que tinha um poema com uma epígrafe e ela diz, isso é um poema. Eu, travesti, assumi que sou divina e criei a mim mesma. Somos criadoras, crias de dores. A vida se faz frente à morte voraz. Letícia Carolina. O que é importante dizer? A travesti, ela é um rompimento dessa cisgeneridade, desse ordenamento binário. Então, ela rompe. Então, assim, ela não é higienizada como a mulher trans pelo discurso da cisgeneridade. Então, eu sempre vejo a travesti, ela como se fosse emancipada. Ela consegue, né? Ninguém é emancipado da colonialidade, mas ela está mais distante ali, né? de ser presa. Diferente da mulher trans. O outro poema que eu trouxe é da Mara Moira, que é uma escritora travesti, né? Brasileira. O livro dela, esse aqui é o Neca, mais 20 poemetos travessos. A primeira parte do livro é toda escrita no dialeto das travestis brasileiras, que é o Pajubá. E a segunda é uma compilação de poemas. E ela tem um poema que chama Genitadura. Ou seja, genital, mas ditadura. Gosto que vê rosto se discute sim. Gosto que vê cor que vê corpo gosto que genitaliza que pisa em quem não se encaixa em quem não quer caixa alguma. Gosto que nos foi imposto gosto que nos foi imposto anos a anos um dia ele cai por terra e nos põe de quatro quem a gente menos espera. Basta que se permita pode dar pinta pala quem sabe quem só sabe quem quem não cala o que vem de dentro explicação nem vem só me vem o momento. E o outro que eu separei se chama Era Uma Vez Era Uma Vez a mulher que não nasceu de buceta mandaram ela ser homem mas ela pôs na cabeça que um pedacinho de carne a mais no meio das pernas não é motivo o bastante para não ser o que ela era aquele pedaço aliás a tornava ainda mais bela jamais se envergonharia por não ser conforme a regra e se queriam na morta para se livrar da beleza que todos que haviam viam então viessem para a guerra. Maravilhosa obrigada depois destas leituras tão fortes Luca eu não sei se queres ler eu tenho aqui também o teu que tu foste muito gentil eu deixei eu vi tinha um saquinho com livros que deixei à porta de casa para além de folhas caídas no meio da chuva foi assim uma vinda para aqui muito atribulada e um dos livros que trazia era o livro do Luca Argel fui ao inferno e lembrei-me de ti este livro maravilhoso da Averno não sei se queres ler algumas coisas não necessariamente desse livro pode ser outra coisa qualquer posso ler coisas desse livro e de outros também mas eu separei umas coisinhas aqui posso começar de trás para frente do mais recente para os mais antigos então um poema do fui ao inferno e lembrei-me de ti os trabalhadores do inferno são todos freelancers por isso os cafés restaurantes Starbucks bistrôs padarias e até os bares mais tranquilos acabaram tornando-se predominantemente locais de trabalho no inferno quando um grupo de velhos amigos quer se encontrar para conversar sobre a vida contar as novidades fofocas ou discutir futebol eles compram ingressos e vão ao cinema mais um do inferno mais um do inferno mais um do inferno que quem leva livros para a praia ou não gosta de praia ou não gosta de ler não, esse não só mais um último a água do inferno é contaminada com alguma substância que com o passar do tempo faz as pessoas se desapaixonarem e um pouco a propósito daquilo que a gente estava falando sobre os textos para o papel ou para a voz e enfim não vou explicar porque essas coisas não se explicam pode explicar mas aí eu vou tentar explicar e já vou colocar tudo predisposto a uma leitura a uma interpretação disso mas é um poema chamado A Parte Escrita que está num livrinho que eu já deve estar se não está esgotado devem ter pouquíssimos exemplares que foi editado pela Mia Suave do Nuno Moro chamado Contem Spoilers e é assim A Parte Escrita A parte escrita deste poema sofreu alterações irreversíveis embora ninguém saiba exatamente quais são elas a parte escrita desse poema há muito já não é a mesma das cinco palavras do título nenhuma foi aproveitada os verbos e os pronomes foram todos substituídos o último verso não existe mais e os outros mudaram de lugar o assunto e os personagens da parte escrita desse poema diluíram-se a cada releitura até desaparecerem completamente o autor da parte escrita desse poema está irreconhecível e mesmo seu nome já tem outro significado da parte escrita deste poema não restou nenhum susto nenhuma mancha de grafite posso ler um último de um livro ainda anterior a esse que é Uma Pequena Festa para uma Eternidade que eu tenho um amigo tem um amigo lá do Porto na verdade ele é de Vila do Conde que é um leitor de poesia e conhecedor profundo de poesia portuguesa o Isaac é o Isaac é o Isaac é o Isaac que gosta muito desse poema sempre que eu encontro com ele ele me diz ah li o seu poema não sei aonde li aquele seu poema não sei aonde é eu acho que ele se identifica com esse poema eu adoro que o Luca está ali no iPad super organizado e nós estamos aqui afundados nos livros é só porque eu não trouxe o livro o livro ficou lá no Porto senão eu preferia ler no papel não sou tão tecnológico porque eu tenho aqui um ficheiro em pdf que tem todos os livros ficheiros de todos os livros em um só e para não ficar procurando aqui duas horas a página eu anotei no papel aonde está cada coisa então o poema que o Isaac adora é esse aqui por que lês tantos livros? estou à procura de um só livro o livro certo mas como encontrá-lo se não está escrito na capa desse livro que ele é o livro certo nem na capa e nem na página 1 e talvez nem na 2 nem na 3 nem na página 100 é capaz de estar escrito apenas na página 300 e apenas lendo as 299 páginas anteriores é que poderei descobrir por que leio tantos livros? você pergunta e não é que eu goste tanto assim de ler é porque a única forma garantida de encontrar o livro certo é ir lendo todos os outros maravilhoso obrigada Sónia estou a sentir a pressão estou a sentir podemos abrir assim espaço às perguntas do público e depois podes não, não eu enfim já que pronto estava a pensar que devia dizer um que sei de cor e que é o do costume porque é o final de uma das minhas peças se já ouviram podem levantar o braço e eu depois tento dizer outro de cor tipo de pensar ah não já estou farta é sempre este que ela escolhe mas eu este sei de cor e já que para mim e nas minhas peças e nos meus poemas dramatúrgicos ou performativos é importante que eu olhe para as pessoas que eu falo mesmo com elas é isso que eu vou tentar fazer não sei se vai correr bem porque eu na verdade não a revi porque estou a ensaiar outra coisa e a vida está complicada então cá vai acho que não consigo olhar para todos vou tentar não sei não, não tenta não tenta ao mesmo tempo não eu sou a exceção vejo as pequenas flores de coração amarelo explodindo tão de amarelo porém seguras como carícia acabada de cair mas não chuva amarelo como o oposto de chuva e ternas explodindo sim as ternas vejo as pequenas flores no pasto encolmos da pressão de decidir e mau suspiro eu sou a exceção porque eu consigo entre as brancas pétalas passar eu sou a exceção porque sou de leve o corpo luz quase ar e avistada assim roliça ou seca seca como água sendo que o água não fazendo se o água so então água não tendo eu sou a exceção porque no lombo enquanto terra ardente tomei terra como tição tição ardente para sempre com o susto encanecendo para sempre com o susto empalidecendo eu sou a exceção porque como eu sabia que isto ia correr mal porque eu sou a exceção porque como a terra eu sou essas brancas pétalas ficando brancas pétalas caninos afiados da mordida descansando perdido o gumo de dias roendo de meus calcanhás de meus calcanhás de meus calcanhás essas brancas pétalas caninos afiados dias descansando roendo os calcanhás roendo os calcanhás roendo os calcanhás eu sou a exceção é tão claro isso nas nas minhas costelas desalinhadas eu sou a exceção eu tenho ossos eu sou sou a exceção eu tenho ossos eu sou a exceção eu tenho ossos eu sou coração e tenho ossos a exceção é ter ossos enquanto coração a exceção É suportar ossos enquanto coração Eu sou a exceção porque ficarei de pé O meu amor ficará de pé E isso é a exceção Há margaridas Eu conto-lhes estrelas Há margaridas, o céu é ero Eu conto-lhes estrelas Há margaridas, o mundo é vasto Eu conto-lhes estrelas porque Eu sou a exceção E nunca Escuridão Mais ou menos Que maravilha Não queria deixar De abrir a conversa ao público Como acontece sempre Se alguém tiver alguma pergunta Que queira pôr Às nossas convidadas e convidado Se assim não for Nossa, eu tenho um monte de livro para a Leste Se assim não for Nós continuaremos Até nos expulsarem Estou a brincar Pronto Então eu vou Eu vou ler Um Pequeno poema Que também tem a ver com toda esta Nossa conversa Do Meli Castro Que se chama Diálogo Eu não posso dizer o que não quero Tu não podes dizer o que eu quero Eu só posso dizer o que só quero Tu só podes dizer o que eu não quero Eu não digo poder o que não posso Tu não dizes que podes o que queres Eu digo o que não posso o que não quero Tu dizes que não podes que não queres Eu quero que não posso o que não digo Tu queres que não dizes o que podes Eu quero o que não quero o que digo Tu queres o que não podes o que dizes Eu não quero o que digo e o que posso Tu não queres dizer o que não podes Eu nem quero poder o que não digo Tu nem queres poder tudo o que podes Evocar o Meli Castro porque também faz sentido no meio de toda esta conversa e gostava só de terminar assim com se calhar um último último apontamento acho que imagino que já estamos muito fora do horário, não sei, façam-me sinais aí ao fundo se estivermos mas queria só Hilda, fazer-te uma última a cada um um pequenino apontamento, uma última pergunta e a ti eu sei que há um episódio muito bonito tu estás à frente também da mostra por formatos e a primeira mostra foi na Casa do Sol ou passou pela Casa do Sol a Casa do Sol é a casa da Hilda Ilst poeta brasileira que é uma das minhas poetas de eleição eu sou obcecada por ela e a Hilda de certa forma também e eu gostava se tu achas que faz sentido porque acho que também aí é muito interessante pensar como é que a palavra a poesia da Hilda está relacionada com o que ali se passou que no fundo foi uma criação de objetos artísticos se pudesse só falar brevemente sobre esse episódio uma das atividades da Hilda é ter uma revista de crítica especializada em performance no gênero artístico da performance art e enfim dentro da revista não só no sentido de fazer essas edições de estar ali nessa labuta a gente tem alguns projetos que partem da revista e um deles é a mostra performatus que aconteceu até agora em duas edições a primeira edição ela aconteceu em 2013 13 13 14 14 14 14 ah a pandemia tirou assim eu sou mais fã eu sou mais fã eu sou fã da tua mostra é mais do que tu não é porque meu casamento foi em 2013 é por isso que pensei o casamento a mostra performatus enfim e aí o que que acontece a gente ganhou um convite recebeu um convite da Central Galeria de Arte isso na cidade de São Paulo e inicialmente o convite era pra fazer algo aí eu pensei ah vou propor uma exposição minha não, não, não o galerista falou que era uma coisa maior nossa mas uma mostra de performance é isso, isso, isso e aí foi a gente foi moldando né o que que seria essa mostra performatus sem apoio sem patrocínio e aí o que que eu aproveitei eu pensei gente eu consegui um espaço numa galeria de arte assim uma das naquele momento uma das importantes né galerias que tinha ali na cidade de São Paulo então eu saí convidando todo mundo que eu conhecia da performance falei olha eu recebi esse convite quer fazer uma performance não tem dinheiro mas o espaço tá lá sei lá se você quer mostrar teu trabalho e a gente conseguiu costurar uma mostra com 40 artistas início eu consegui fazer uma parceria com o Instituto Ildeius que é a Casa do Sol que fica em Campinas que é onde a escritora viveu até o final da vida dela e pra mim foi muito gratificante essa parceria porque a gente conseguiu fazer um workshop de um fotógrafo enfim especializado o trabalho dele todo em torno de foto performance e tal um fotógrafo italiano mas que vive em Londres chama Manuel Vazon e aí ele foi pro Brasil pra fazer esse workshop com 12 artistas enfim eu tinha que estar lá coordenando essa produção eu também me enfiei no workshop foi super bonito e aconteceram coisas muito assim mágicas digamos na Casa do Sol nossa mágicas até demais a Ildeius era pra lá mágica não mas eu tava mais nela sabe do que nas convidadas e aí pra mim foi muito interessante porque enfim aconteceu de tudo de bom e de ruim e no último dia da residência a Ildeius quando ela tava viva ela chegou a ter 150 cachorros na casa dela principalmente quando ela tava com depressão e tanto que chegou num estado até de problema de saúde né é ai tem um nome pra isso é uma situação de problema de saúde pública né ela tinha 150 cachorros e aí ela tava com depressão então ela não estava cuidando de todos esses cachorros só que quando a Ildeius morreu então quem foi cuidando da casa ainda tinha cachorro mas de 150 passou pra 10 assim e aí nesse meu último dia de residência na casa do sol a Dadá que era a última cachorra da Ildeius do tempo da Ilde viva né ela morreu é e a pessoa que tava lá pra enterrar era eu então fui cavar uma cova pra enterrar Dadá e achei isso enfim achei isso muito simbólico porque pra mim pra mim pelo menos né eu vivia como se estivesse encerrando uma era ali né nessa casa do sol e e esse momento de enterrar Dadá eu acho que repercute muito enfim em mim hoje né é no sentido de que cada passo que eu dou é quase como se fosse encerrando uma era né é e claro eu voltaria pra Castiel Vitorino Brasileiro que é uma artista travesti do Brasil que ela fala muito da é outra morte que não a morte colonial e aí ela vai falar dessa morte da transmutação né que a gente tá morrendo a cada instante a cada minuto então eu acho que isso reverbera muito essa morte da Dadá né tô morrendo e tô me refazendo e posso me encontrar de novo e estou enfim nesse ciclo e aí eu até contei né enfim eu não poderia nem tá contando porque tá gravado é enfim no meio daquele caos né porque enfim algumas pessoas consideram a casa como problemática no sentido quem cuida do espólio da Yuda Yost tal tal tem problemas muito problemas e teve um dia por exemplo que enfim tinha um monte de lixo no pátio interno da casa da Yuda Yost os cachorros abrindo os lixos aquilo tava um caos de lixo e aí enfim eu no meio desse lixo eu avestei uma foto da Yuda Yost dando um sorrisinho né eu achei tão bonito eu peguei aquela foto falei assim nossa parece que ela tá comunicando comigo enfim isso são coisas que foram acontecendo ali que eu achei interessante é não sei se responde respondeu Luca mesmo mesmo para terminar e só ainda para fechar esta conversa sobre a tua poesia mas também sobre o samba tu falaste do samba há uma coisa muito linda que tu dizes a dada altura e que evocas numa conversa sobre o teu álbum em que dizes que o samba se faz em roda não é e falas sobre e tu estavas a falar sobre o samba como enfim uma forma de resistência eu gostava só que explicasses porque eu acho que algumas pessoas que estão aqui não sabem também essa intervenção no espaço público no público que o samba é tem um cariz democrático não é muito queria só terminar só para percebermos bem de que é que estamos a falar porque eu acho que é distante para muitas e muitos de nós sim eu acho que mais que democrático ele é ele é agregador ele é comunitário assim digamos porque isso é uma isso é uma característica de de culturas diaspóricas né a experiência da diáspora uma experiência de 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 ruptura muito violenta e de morte né de morte da identidade daquelas pessoas que são deslocadas então toda cultura diaspórica seja ela cultura negra brasileira mas também toda cultura diaspórica latino-americana ou ou judia ou cigana em qualquer lugar do mundo ela vai ter ela vai ter um eixo central muito forte que é o o esse sentido de construção de laços comunitários de fortalecimento de laços comunitários de modo a recuperar aquilo que foi perdido pela experiência da diáspora então todo todo o complexo cultural do samba que vai muito para além da música ele é regido por esse desejo de de construção de laços então o samba ele depende para acontecer ele depende de uma coletividade por isso que os grupos de samba tem muitos elementos é por isso que ele acontece dessa forma informal assim onde é muito onde é muito poroso esse limite entre público e intérprete as pessoas estão na roda estão sentadas numa mesa literalmente em roda e não há essa fronteira entre o público e o artista às vezes uma pessoa que está no público ela está não só cantando e batendo palma de fora mas ela entra canta uma música sai quem está tocando sai e entra o outro é dinâmico e se faz e se faz em roda né e isso é isso é uma eu acho que acontece por uma necessidade de potencializar ao máximo a criação de laços entre as pessoas as pessoas vão para o samba não só para cantar e ouvir samba mas para se conhecer para se conhecer melhor para conviver para desfrutar de um espaço em comum de um momento em comum que depois na vida cotidiana vai ter reflexos vai ter reflexos práticos as pessoas vão ter mais solidariedade umas com as outras vão estar ali vão construir um sentido de comunidade apoio mútuo local ali é claro que isso não é feito pensado assim a gente faz essa leitura a posteriori mas é uma necessidade como estratégia de sobrevivência mesmo num contexto de diáspora por isso que o samba é essa coisa essa coisa meio caótica meio confusa e meio em roda por isso que é tão difícil e eu às vezes sofro um pouco com isso se transportar isso para um modelo de palco tradicional e eu digo isso porque tem essa experiência de ter um grupo de samba que toca nesses dois formatos a gente toca em roda mas muitas vezes a gente é convidado para tocar em eventos num palco em auditórios e tudo em festivais e é uma dificuldade imensa imensa de reproduzir esse esse sentimento essa atmosfera que a música do samba traz quando existe essa essa fronteira do palco é muito difícil a gente raramente consegue mas assim a gente não também não conseguiu uma solução para essa para essa equação e acho que muitos grupos de samba também sofrem desse mesmo problema de trazer um trazer um contexto ali de performance que é feito para acontecer no chão em roda para é um pouco violento até transpor isso para um para um para um auditório de modelo tradicional Sónia mesmo para dizermos não adeus mas até breve os teus alguns dos teus livros um chama-se do corpo querer peso outro chama-se e na queda raposar e por aí fora e eu acho que os teus títulos também têm esta tu falavas da bicheza que eu achei um termo interessante mas isto do corpo querer peso também a questão animal não sei na verdade gostava só enfim que me dissesse o que quisesse sobre esta questão do corpo na na palavra ou se calhar da palavra no corpo ou se calhar do corpo da palavra sim sim esta esta coisa do querer do corpo o que é que se quer do corpo quer-se peso se calhar quer-se o peso de outro corpo acho que esse título é um bocadinho isso é o querer o peso de outro corpo connosco e sentir o peso do nosso corpo sentir que estamos que existimos que nos veem que nos ouvem e que também que nos vimos que nos ouvimos sentimos que temos os pés no chão mesmo que a cabeça ande no ar eu não sei eu acho que durante muito tempo deixei que as palavras fossem o meu corpo e agora sinto que estou a voltar ao meu corpo menos despalavrado e e gosto disso gosto de gosto de não saber até onde é que vai esta minha relação com o meu corpo com o meu corpo de escrita com o meu corpo de palco não sei para onde vai sei que às vezes o meu corpo toma conta de mim e não de uma forma muito simpática mas enfim ele tem razões para gritar de vez em quando e hoje estou a tentar viver com isso e a viver com ele não sei pois não sei não sei não sei para onde vou com o corpo bom vou para casa a seguir comer sopa mas não sei eu gosto de gosto desta viagem que eu que eu faço com o meu corpo com o meu com esta carcaça com esta com esta esta coisa que não que não tem fronteiras eu acho que nós estamos todos ligados com tudo e com todas as coisas somos todos feitos das mesmas coisas tudo é feito a mesma coisa eu não sinto que haja muitas fronteiras entre o meu corpo e esta mesa e esta treza e Rimei é poeta estava combinado era o final era o final por isso eu acho que não há limites para o corpo mesmo quando ele nos limita aparentemente acho que acho que conseguimos transcender esta materialidade de várias maneiras pelo menos assim o espero passo muito bem com esta maravilhosa com estas maravilhosas respostas e esta conversa maravilhosa obrigada a vocês por terem estado aqui e ficamos com esta acho que esta última coisa que disseste que é esta transcender esta materialidade e esbater as fronteiras também é o era o assunto de hoje poesia performance mas também tudo o resto porque é que as palavras e as nomeações constringem e permitem também enfim tudo o que aqui se disse obrigada a vocês por terem estado aqui e até para o ano obrigada 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 hilda obrigada obrigada sónia obrigada a lúcar Obrigada.